Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira E eu sou o Vietro Natal Ribeiro de Sousa Vietro Natal, sempre com a hélice na mão É, você sempre com a hélice na mão Galera, é o seguinte, hoje nós queremos mandar um abração, um beijo pro Bernardo Bernardo, filho do... Aliton Aliton Sabe que eles moram aqui no Paraná? Eles são aqui de Irati, Paraná, bem pertinho de nós, Vietro É, é isso aí Ô Aliton, foi um prazer receber vocês, hein, cara Obrigado mesmo, manda mensagem pra nós O Vietro vai mandar um beijão pro Bernardo Vietro, manda um abraço e um beijo pro Bernardo Beijo, Bernardo Abeço, Bernardo É isso aí, Bernardo, um beijão no teu coração, querido Deus abençoe vocês Um abração também Isso aí Negócio é o seguinte, gente Se você chegou no nosso canal aí, Pietro, o que tem que fazer, Pietro? Deixar aquele like Barba Não é se inscrever no nosso canal? É, também se inscrever, mas também deixar aquele like e barba Ah, deixar o like no vídeo É, também ativar o sininho das notificações pra receber nossos vídeos que são postados De segunda a sábado às nove horas da manhã Nove horas da manhã, é É, que legal, né, cara? E também mandar um recado pra nós, né, Pietro? É É, deixamos aí, o que nós deixamos aí na descrição? O nosso Facebook e... Instagram É isso aí, pessoal Manda um recado pra nós Faça que nem o pai do Bernardo, o Alito, que mandou um recadinho pra gente E a gente tá aqui mandando uma mensagem, um abração pro Bernardo com o maior prazer, né, Pietro? Isso aí, um beijo, Alito Um beijo pra família toda, pro Bernardo principalmente, né, Pietro? É E bora pro vídeo, ficou top o vídeo, né? Ficou topzera Topzera Qual que é o mais potente, você falou? O mais potente é esse e o brincando é turbo Esse aqui que eu acho que é o mais potente Esse turbo, eu não sei, mas quer testar, testa, vamos ver Nossa, é muito rápido É rápido nada, eu não acho, mas então vamos testar, então É, eu vou deixar ele aqui Ó, eu vou tirar aqui da tomada Saiu Agora eu vou tirar ele daqui Aí, galera, hoje nós vamos testar aqui Qual dos ventiladores do Pietro é o mais potente, ó Esse aqui, eu acho que é esse que ele tá na mão aqui, ó Que é um mundial com essa hélice, na verdade Com essa hélice ele torna muito forte Se colocar aquelas outras hélice ali Parece que não, fica pesado demais Mas o Pietro diz que é o turbo ali do vento, do Britânia Então vamos testar Esse daqui que eu gosto Qual que você gosta? Esse aqui Você gosta desse aí? Eita Ele tá preso aqui, deixa eu ver Deixa eu ver se aqui Qual que é esse aí, Pietro? É que é o Britânia, mas tem É, esse é o vento 30 Esse, sabe qual é o mais ferrativo aqui? Ó Mas aqui é esse aqui Qual que é esse aí? É o mais ferrativo desses aqui É, mas qual que é esse aí? Esse daqui é o Britânia Protect Protect Então o turbo é esse azulzinho aí? Qual é esse azul? Não, esse daqui é o Britânia Turbo Então ele é colorido, você sabia? Você falou que ele é potente Então eu quero ver a potência dele Eu quero testar a potência A potência É Beleza? Eu acho que, não sei Mas eu já testei ele Eu pra mim o mais potente é aquele lá Mas você tá falando que é isso aí Então vamos testar Tudo bem Então vai, testa ele aí Eu não acho que seja tão potente Ih, já era Tá queimado Você acha que é potente? Uhum Pega lá Aquela hélice lá Que você tava testando lá Essa Qual que você tava testando, cara? Qual hélice que você tava testando? Aquela Aquela Claro que não, rapaz Aquela hélice lá Que nós colocamos no aviãozinho É Eu quero testar Eita Sai do tomado Não é, cara Eu quero ver Fazer girar rápido Essa aí, ó Aí, ó Velocidade Ah Falei pra você, cara Aquele outro lá É muito mais forte Hã? É É, faz um barulho e tanto, hein É Faz um barulho e tanto Mas ele é muito mais rápido Será? Eu vou fazer Mas sobe um bagulho Então tá bom Vamos testar os outros, então Pega os outros Vamos testar os outros Ó, essa aí A pequenininha Ó, esse fez girar a pequenininha É verdade, cara Lá, olha Aí, galera, olha Pelo jeito Esse aqui é o mais potente mesmo Chegou pra fazer girar a pequenininha Lá, ó A hélice pequena Vamos testar os outros, Pietro Não falei que esse aqui é o mais potente do mundo O preto é mais duro pra poder Qual o outro você vai testar, Pietro? Agora O outro eu vou testar é Esse Esse é fraquinho Esse é fraquinho Eu gosto dele Por causa que ele é Porque ele é preto Eu gosto que ele é preto Só por cada cor, então Deixa eu ver se ele está limpo Não, tem que ver Que não é Agora sim, né, Cê? Olha ele É, ele também tem bastante força A gente sente o vento dele aqui, já É, dá pra sentir aqui É É, mas eu acho Eu vou ter que fazer isso aqui Isso aqui é o mais fraquinho Vai Vamos testar Vamos ver se é potente Gira sim, olha lá Até a pequenininha está girando, ó Meu Deus Eu já entendi Por que ele faz isso É porque as hélice Faz mais vento Que aquele outro lá Qual é esse? Essa daí? Essas aqui Porque aquela é de duas fases Essa aqui são três Então eles fazem muito mais vento Aí, ó Até a pequenininha está girando, cara Que coisa, hein? Olha Aqui é a catoquinha daquela hélice Está girando Eu não falei que o Aquele outro mundial Esses aqui eram os melhores É, sei Mas você sabia que você só faz isso aqui mais rápido Não, se tivesse mais Agora vamos testar aquele outro ali, ó Aquele mundial ali com três passos Vamos ver Ele vai, ele vai rápido Aquele mundial de três passos também Acho que vai fazer bastante vento Só que eu acho que ele é muito, muito lento Apesar que você colocou, ó A hélice do, do Icasa nele, né? É Do Icasa É, do Icasa você colocou Já ia aqui Agora Esse aqui, ó Ele não é tão potente Mas ele é bem Um pouquinho rápido Então vamos testar, né, cara? Tem que testar Vamos testar Ver se vai funcionar Eu acho que é aquele ali, ó Testar, ver se vai funcionar Ele está ligado, né? Ele não está ligado não Eita Eu ouvi, eu ouvi até forte também Vamos testar Eu quero ver se vai funcionar Esse aviãozinho aí É Ih, está fraco, está fraco Esse aqui não gira tanto Aí, eu falei para você que ele é fraco, ó Nem gira tanto a hélice Mas gira um pouco Não, mas não tanto O outro chega lá É um pouquinho Mas não está tão potente Igual os outros Ó, está aumentando Está aumentando Está aumentando É, ainda que está ganhando É aqueles dois ali, ó Ó É, aumentou a potência aí, hein? É, mas aqueles outros São mais potentes Chega a girar Que é até a hélice pequenininha Aqui a hélice pequenininha não gira Está girando também, ó Bem pouquinho É Ele é bem potente É Ainda lá Ainda mais rápido Aquele ali Eu acho que o mais barulhento É daqueles de duas passas Aquele de duas passas É o mais barulhento de todos Faz um barulho federal Não, mas esse aqui é o mais barulhento Será? Vamos testar esse outro Vamos testar esse outro, então Esse protet Protet Como que? Protet Protet Então vamos testar pra nós ver Esse daqui eu acho que é o mais lento Será? Esse aqui é o mais lento O mais lento é esse? Esse aqui é o mais lentinho Tem que passar o DW, né? Nós temos que lubrificar, né? É lubrificar Nós temos que lubrificar Coloca lá pra nós ver Vem que eu não estou deixando o seu saio Senão eu vou acabar pisando É Vindo de você É perigoso mesmo, hein? Agora Ele tá ligado? Cuidado o dedo na tomada aí, cara Mas ele é bem potente, sim Ele é um pouco potente Ele é longe a tudo quanto os outros Vem que eu saque de ver Ele tá começando devagarinho Né? Bem devagar A L está muito próxima Mais longe Isso Não, tá fraco O que você tá tentando testar aí? Eu tô tentando Deixa parar numa posição só, cara É, ele é fraco, ó Viu que ele não gira com tanta força Tá assim, embalou, ó Ó, embalou pra caramba, hein? Caramba, hein? Embalou pra caramba, Pietro Meu Deus, tá tremendo minha mão É Uou Potente mesmo, né, cara? Capidão, hein? Eu acho que estão todos iguais São todos iguais Então nós temos Cinco ventiladores, né, Pietro? Que é potente, né? Mais Qual que você acha que é o mais potente? O mais potente Eu acho que é Não é Pra mim O Britannia Turbo Eu acho que ele é bem potente Só Então vamos ligar os dois juntos O Turbo e aquele da L es colorida lá Pra ver qual dos dois é o mais potente Dá pra ligar ao mesmo tempo, né? Sim, mas ó Eu já descobri O que você descobriu? Qual é o mais rápido? Qual que é o mais potente? Aquele da L es colorida É, vamos testar os dois juntos Pra nós ver Mas no 3 Quase sumi a eles Foi assim Ele nem tava no 3, né, cara? É, já hoje você ligou ele Ele nem tava no 3, né? É É, então vamos colocar os dois juntos Pra nós ver É É que o problema Sabe que eu coloquei no 1? Ah O problema é da velocidade O que ele tem? É que eu tô com medo Que ele vai ter uma Que ele soltei aqui Então vamos testar os dois agora, Pietro Agora sim E agora vai Acho que vai dar certo Então tira esse aqui, ó Esse pequenininho É, tira esse aí Coloca do lado lá Vamos testar os dois ao mesmo tempo Coloca um do lado do outro Aí galera O Pietro disse que é Esses dois são os mais potentes Vou colocar aqui Não, arruma certo aí, cara É, cara Agora sim Vamos testar aí, ó Colocamos os dois Um do lado do outro Né, Pietro? E agora? Agora você vai ligar aí Pera um bocadinho Deixa eu só arrumar aqui Isso Bonito Tá aqui Alinhado Então vamos lá Liga aí Um Os dois vão ligar ao mesmo tempo Já Ó Ixi Pera um pouquinho Vamos ligar aqui É, não, não É só É que o papai Deve ter apertado o botão aqui Vamos fazer voltar aqui um pouquinho Ah Vamos fazer voltar a hélice Pra voltar a posição, né, Pietro? Volta, cara Aí, ele tá Ele tá voltando a posição Só Redirecionar ele Pronto Agora Erga o pininho Pronto Pode ligar lá, Pietro Deixa eu Não, não É, isso é verdade Tem que estralar, né Tem que estralar Agora sim Liga lá, Pietro Agora sim Isso Aê Olha 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 o barulho, galera Olha o barulho desse Olha o barulho desse Esse aqui nem escuta barulho Vai lá, Pietro Quero ver agora Hã? Qual que é o mais escandaloso? Coloca mais longe, cara Isso Você tem que colocar longe Senão o vento não pega Vem cá, é grande Não vai, é? Aí, para de mexer, velho Aí, ó O problema é que você fica Colocando Olha a potência aí Chega a sumir Carpe Se você ficar mexendo O avião dele Vai, Pietro Olha a velocidade Viu? Não falei pra você? Agora vamos ver esse outro aqui, ó Vem no turbo aqui pra você ver, ó É É Não, ele vai embalar ainda Calminha Ó Não é a velocidade, hein? É, os dois é complicado O problema Aqui, ó O problema desse aqui Que ele é escandaloso É um barulheiro do caramba, né? Não, mas escandaloso Aquele é de que Porque Ah, mas esse aqui Esse aqui é silencioso, ó Ó Você não escuta o barulho dele Você escuta o barulho desse, ó Ó Entendeu? Você colocou no 3? Claro Mas não tá tão alto quanto antes É, ele tá no 3 É isso aí, galera, ó Galera, deixa aí, ó Manda um recado pra nós Né, Pietro? Ó, galerinha Manda um recado Se você acha que Esse é mais rápido Ou esse É isso aí, galera, ó Vamos fazer uma enquete Manda lá pra nós, ó Um recadinho lá Se vocês acham Qual que é o mais potente Aqui desses ventiladores Esse mundial branco aqui Ou aquele Esse aqui que é um Britânia Turbo, né, Pietro? É Esse Britânia Turbo aqui Manda aí Beleza, galera? É É isso aí, galera Fui Eu tô vazando, Pietro Ah, também tem uma coisa Vamos terminar aqui, ó O que você vai fazer? Eu vou pegar isso aqui pra ver Se É que ele vai É que é muito rápido O que você vai fazer, cara? É que ele vai Minha velocidade Você não tem que colocar torto, velho Se colocar torto, não gira Você sabia que Tudo existe em padrão, cara? Ó, reto Ó Você entendeu? Se você colocar assim, ó Não vai funcionar Tem que ser reto Ó Mas aquele ali Ele mais gira Esse aqui Ele mais gira O que é? Esse aqui é mais rápido Ele vai mais rápido É Mais potente mesmo, né? Mas é isso aí Pietro Eu tô indo Falou pra você? Falou Vai ficar brincando aí? Vou Então beleza Galerinha, até o próximo vídeo É Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau